Oi, eu sou a Gabi Xavier e este é aquele não nomeado, o nosso antigo quadro de notícias que está de volta após um longo hiato e tô aqui então com as principais notícias de anime que eu separei dos últimos dias, da última semana compiladas aqui pra você ficar bem informado. Então já curte esse vídeo pra eu saber que você gosta e posso continuar trazendo esse conteúdo aqui e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E este vídeo é novamente patrocinado pela Amino, que você que tá aqui no canal já sabe que reúne várias das maiores comunidades de todos os assuntos que você quiser e gostar. Nesse caso eu tô aqui pra apresentar a comunidade Nanatsu no Toysite Amino, que como você já pode imaginar reúne os maiores fãs de Nanatsu. Lá você vai encontrar uma enciclopédia basicamente de todos os tópicos, personagens, clãs, tudo que você quiser tirar dúvida tá lá explicadinho. Tem também um chat pra você conversar com todos os fãs que estiverem online na hora, ao vivo. Então sempre vai ter pessoas pra você bater papo se você se sente meio sozinho nesse universo. acha que ninguém gosta do que você gosta. Se você é bom em fanartos ou simplesmente você gosta de ver algumas que são feitas, tem uma área só separada pra isso. Fora quizzes que você pode testar os seus conhecimentos e ir tentando aí pontuações cada vez maiores sobre alguns dos seus personagens favoritos. Ver se você realmente conhece o tanto de Nanatsu que você acha que conhece. Então vai lá porque lembrando que o filme tá quase saindo e mesmo que tenhamos acabado a segunda temporada, o mangá tá pegando fogo com várias revelações. Então tem muita coisa pra discutir de Nanatsu ainda. E Nanatsu no Taizai Amino, que o link tá aqui na descrição, é o melhor lugar pra você fazer qualquer discussão. Então clica aqui, baixa pra Android ou iOS. Lembrando que você pode me seguir lá, sua Gabi Xavier. É só comentar no meu mural. Eu vou lá, curto, comento. E eu fiz uma enquete que a galera respondeu dizendo qual foi a cena preferida deles, entre algumas que eu separei, da última temporada de Nanatsu no Taizai. E mais de 58% preferiu ali a batalha entre Estaroça e Escanor. Realmente foi um momento ali bem impactante. E olha só, lá na comunidade você ainda pode responder, criar suas próprias enquetes, próprios posts. Enfim, vai lá, conhece. Vale muito a pena e me segue também. Bem, a verdade é que eu tava gravando, eu parei porque começou a chover muito e agora que os trovões estão mais baixinhos, voltei para dar as notícias. Então não estranhe que tá tudo um pouquinho diferente. Vamos lá. A primeira e mais importante notícia é a mais nova, na verdade, desse vídeo, que é sobre o que tá todo mundo falando desde o fim de semana na internet, que são as imagens, os frames, os screenshots que foram lançados de fato e divulgados dos dois ovos que vão sair de Yu Yu Hakusho. A gente já tem falado disso aqui no canal há um bom tempo, que tá sendo lançado lá fora, então, Blu-ray de remasterização de Yu Yu Hakusho, do que a gente já viu no anime. E de novo, então, do que a gente sabe, viriam duas histórias animadas, duas histórias inéditas do anime, que estão no mangá. Sim, os leitores do mangá já leram, porém, nunca foram adaptadas pro anime. Resumindo, porque já falei isso aqui várias vezes, uma delas é, então, a história que adapta o Two Shot, o mangá spin-off que tem dentro do volume 7, que trata de como Riei e Kurama se conheceram. Não, não foi o que você acha que aconteceu ali no anime, foi bem antes, inclusive, nas imagens que já lançaram, você pode ter estranhado, porque aparece um Kurama de cabelo curtinho, um Kurama diferente do que você viu em qualquer momento da história de Yu Yu Hakusho no anime. Porque, sim, é antes, ele tá um pouco mais novo, tá na escola, por isso, este visual mais diferente. E você vê ele conversando com o Kurama, você vê uma outra garota que estudava com o Kurama ali também, tem gente que já acha que é namorada dele e tudo, mas você vai entender mais dessa dinâmica assistindo a WoW, embora tenha um vídeo aqui no canal que explica direitinho exatamente tudo isso que acontece, e eu lancei antes de saber que eles iam adaptar, tá? Não é porque eu quis dar spoiler, mas tá lá, se quiser ver. E você vê também Riei e Kurama enfrentando um yokai com mais de um braço grandão, enorme, e basicamente você vai entender exatamente como eles foram enfrentar esse yokai, por quê, por que eles se uniram naquela época, que não tem nada a ver de novo com a missão que eles tinham no grupo deles inicialmente lá, no anime de Yu Yu Hakusho, é outra história, eles se reuniram de novo após o que você vai ver no OVA. Mas é bom dizer que nessa história não vai ter Yusuke, não vai ter Coabra, porque é uma dinâmica dos dois, especificamente dos dois, a não ser que eles façam algum tipo de modificação, mas inicialmente são só desses personagens. E as outras imagens que foram divulgadas, então, é do outro OVA, chamado de All or Nothing, que adapta um dos últimos capítulos do mangá, que foi cortado na adaptação do anime, ele viria, na verdade, antes da cena da praia, que finalizou o que você assistiu na TV, e, na verdade, também, o Yusuke teria voltado antes da cena da praia, essa missão teria sido logo um tempo depois que ele voltou, enfim, eles vão me mexer aí na ordem, já que eles mexeram na primeira adaptação, e possivelmente eles vão encaixar essa história depois do retorno do Yusuke no anime. E acontece toda uma treta, uma coisa nova lá no Heikai, que vai envolver Koema, pai do Koema inicialmente, eles vão ter que explicar isso porque não explicaram no anime, e aí, por causa de uma confusão toda, eles chamam novamente Yusuke, Kuabra, Hiei e Kurama pra uma nova missão, então a gente vai ver novamente, como nas imagens já vimos, eles juntos de novo, lutando novamente por algum motivo. Vai trazendo toda uma nostalgia, e as imagens aumentam o nosso hype, porque do que a gente vê, já dá pra perceber que as cores, a estética em si, né, a qualidade dos traços dos personagens, parece que tá tudo muito bom. Vamos ver se vai voltar também trilha sonora, tô muito empolgada, quero logo assistir. Vai ser lançado este conteúdo dia 26 de outubro no Japão, não sei quando a gente vai ter acesso a isso aqui no Ocidente, eu queria que viesse o material mesmo, sabe, pra vender, mas ficamos cada vez mais ansiosos, porque as imagens deixaram a gente com expectativas, pelo menos eu aqui em cima. Comenta aqui embaixo o que você achou também. E foi divulgado também um novo promo-vídeo, do filme que vai sair dia 6 de agosto no Japão, de Boku no Viro Academia. The Two Heroes, como a gente já comentou, já reagiu, já falou muito aqui no canal também, vai trazer uma história que tá situada entre a segunda e terceira temporada, né, tá antes do que a gente tá assistindo agora. Não tá no mangá, mas acho que pode trazer detalhes muito interessantes, principalmente porque neste promo-vídeo, a gente vê mais ainda, como teremos várias cenas de You All Might mais novo. Ele lutando em ação, o seu design mais novo, que se destaca muito pela diferença entre os seus olhos visíveis, não mais aqueles olhos profundos, que mudaram provavelmente após a sua luta com o All For One. Por enquanto, não parece que a gente vai ver a tal luta dele com o All For One, não essa que a gente viu na terceira temporada, mas a primeira que o lesionou, que lesionou ambos, na verdade, mas de qualquer maneira, parece que vai ser bem emocionante. Como ele estava em boa forma, uma forma muito melhor do que a gente conheceu ele no anime mesmo, possivelmente veremos uma luta, inclusive, talvez mais épica do que a gente viu até agora. Quero dizer, ele tinha mais força, ele tinha a chama do One For All maior do que quando a gente começa a assistir o anime mesmo. Então, altas expectativas, lembrando que vai ser sempre uma questão de flashback, porque no presente, estará ele com o Deku, num evento de ciência, na Eye Island, cheio de cientistas, parece que outros dos alunos da 1A também estarão lá, e vilões vão atacar essa ilha, então, bem resumindo, porque eu já falei disso antes. E neste presente, nessa confusão com vilões, lá estará também um amigo de infância do All Might, que é cientista. Ele fez o uniforme do All Might também, inclusive, pelo que a gente viu no trailer que saiu, e no promo vídeo, tem toda uma cena em que o All Might, magro já, né, deteriorado, provavelmente no presente, tá sendo tratado numa cápsula, talvez o amigo dele esteja fazendo alguma coisa pelo seu corpo, não sei. Mas vamos conhecer com certeza mais o All Might no meio de várias batalhas que vão acontecer, inclusive envolvendo os alunos, vemos Todoroki, Bakugou, Ida, Uraraka, Momo, Kirishima, em ação, além de Midoriya, com certeza que tá lá também esboçando toda a sua característica de herói, que vai ter muita mensagem nesse filme, não tem como, Boku no Hero, como a gente já fala, une a ação, o super-herói, o Shone, com várias mensagens implícitas muito importantes. Então, estou cada vez mais hypada, gostei de ver este promo vídeo. Se eu lembrar, se eu não lembrar, me lembrem, mas vou colocar os links de tudo que eu tô falando aqui embaixo pra vocês conferirem também. E por favor, me falem o que vocês estão achando e esperando deste filme, que ainda não tem data pra ser distribuído aqui no Brasil também, mas... E falando de trailer, também saiu um trailer novo da segunda temporada de Castlevania. A gente tá esperando que a Netflix lance novamente, porque tivemos apenas quatro episódios na primeira temporada, que animaram bastante no começo, tiveram ali um meio um pouco mais moro de transição, e finalizaram bem, deixaram um bom gancho, a gente viu finalmente aparecendo o Alucard, e a segunda temporada trará a continuação deste anime, que está adaptando agora o Dracula's Curse de Castlevania. E eu posso dizer que esse trailer da segunda temporada, pra qualquer um que minimamente ainda não estava hypado, animou bastante. Ele não foi só apenas muito bem montado pra trazer cenas de ação, cenas com bastante sangue, diga-se de passagem, mas também trouxe um bom mix ali de todos os personagens. Você vê ali o grupo do Trevor Belmont com o Alucard em ação, Cifa também, muitas cenas ali que mostram que essa temporada de oito episódios dessa vez, vai ser com certeza, ou pelo menos parece, muito mais animada, muito mais emocionante, e também vemos Drácula se movimentando, fazendo seus planos para vingar então a morte da sua mulher, e acabar com os seres humanos, e a gente vê muitos humanos sendo mortos só no trailer. Lembrando também que o trailer foi muito bem montado. Trailers podem ser, inclusive, propagandas ruins pro que você vai lançar. Neste caso, não apenas eles escolheram cenas muito boas, como montaram muito bem. O ritmo da trilha que está passando ali durante o trailer, e as montagens, os cortes, é tudo muito bem ritmado, muito bem cadenciado, pra você ir sentindo a cada passagem de segundo, você querer cada vez mais assistir. Também é bom dizer que o design está muito bom, aparentemente, parece que a animação continua fluida, e vai ser algo que vai nos animar ainda mais, a estética, as cores, está muito mais sombrio do que já era antes, e bem, estou animada, quero saber você, se você também está animada, deixa aqui embaixo o comentário também, quero saber o comentário de vocês sobre tudo que eu estou falando aqui, e bem, este trailer vale a pena, vale a pena comentar. E pra quem quiser saber, a segunda temporada está anunciada pra sair dia 26 de outubro na Netflix. Pra finalizar este vídeo, com mais uma notícia também, que não é um trailer, mas é um trecho, que foi lançado então pela Warner, do live-action de Bleach. O filme já está sendo exibido no Japão, e agora a gente pode conferir aqui na internet, enquanto também não é exibido pra gente, aqui não é liberado para nós assistirmos, um pouquinho do que vai rolar, um pouquinho do que a gente pode esperar deste live-action. Eu sei, muitas pessoas têm um receio aí, de assistir qualquer live-action, seja filme, seja série, de obras que a gente gosta bastante, principalmente quando estes animes, essas histórias demandam mais efeitos visuais, computação gráfica, um imaginário que muitas vezes é difícil de esteticamente ser adaptado bem. Neste trechinho de dois minutos, a gente tem ali um detalhe, um pedacinho do primeiro encontro da Rukia com o Ichigo, e aí é o primeiro momento que o Ichigo encontra com o Hollow, que está ali com uma computação gráfica, que assim, não é um primor, não é incrível, pelo pequenininho pedaço que a gente está vendo, também não é algo muito ruim. É uma computação gráfica que tem um mínimo esforço de trazer uma veracidade, ao mesmo tempo que tem uma fidelidade também com o traço que a gente vê no anime, não é tão distante assim, não te descola tanto daquele tipo de computação gráfica que você olha e fala, meu Deus, não quero nem continuar assistindo, parece um adesivo na tela, uma massinha, não é assim, tá? Tá ok, tá aceitável. E nesse momento então, que o Ichigo vai finalmente virar um Shigigami, o trechinho corta exatamente quando isso vai acontecer, mas tem toda a dinâmica dele com a Rukia, parece muito fiel, ou o máximo fiel possível do que a gente tem no anime. Eu acho que Bleach tem um potencial sim, pra ter um bom filme, um filme que funcione como produto isolado especialmente, né? Porque vai ser uma adaptação. Não vai ter todas as cenas, tudo certinho, até porque é um filme, né? Mesmo que ele coloque ali um final pra ter continuação, você precisa fazer supressões. Mas tem todo o potencial, tem lutas, especialmente no começo. A qualidade de fotografia dessa cena que a gente viu, desses dois minutinhos, né? Não é muita coisa. Mas os enquadramentos, as luzes, a direção dos atores, também o figurino, ou seja, a direção de arte, parece que tá sendo uma qualidade boa. Se você ainda não viu nada, não viu o material, está esperando como eu, pra ver o filme completo. O que você está esperando? Qual a sua expectativa? E essas foram as notícias deste quadro, que não foi nomeado, aquele não nomeado, o quadro de notícias da Gabi Xavier. Enfim, quero saber qual notícia te empolgou ou mais. Não esqueça de deixar aquele seu like, pra ajudar, pra eu saber que você quer continuar vendo notícias como essa, vídeos como este. Se inscreve no canal se você tá até agora e não pensou que vale muito a pena se inscrever aqui pra ver esse tipo de notícia. Pode se inscrever, eu espero, eu espero você descer a tela. Acho que você já se inscreveu, espero que sim. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!